Deu ruim aí pra família Bolsonaro, eles receberam aí uma notícia ruim pra eles, bem ruim. Nas últimas semanas começaram aí algumas notícias de que, olha, vai ter uma anistia pros Bolsonaro, o Alexandre de Moraes tá recuando em tudo que ele faz. O Eduardo Bolsonaro tentou testar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele teve uma fala nessa semana em que ele ironizava o Eduardo Bolsonaro. Bastava um cabo e um soldado pra fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel, estão todos presos. E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Pois bem, falta prender o capitão. O Eduardo Bolsonaro pegou essa frase, quem assistiu aqui todos os vídeos do Planta no Brasil, deve se lembrar que eu falei, o Eduardo Bolsonaro pegou essa frase pra fazer uma ameaça aí ao Alexandre de Moraes. Ele queria ver no que tá fazendo a família Bolsonaro. Já já eu mostro aqui o texto do Eduardo. Eles estão testando os limites. Então, sabe quando você tá pisando em ovos? Então você dá um passinho assim, um passinho assim, não quebrou o ovo, não quebrou. Então vai um pouquinho com o pé pra cá, vai um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, pra tentar não quebrar os ovos. Isso é pisando em ovos. Pois bem, o que eles estão fazendo é isso aí. Eles dão um passo mais ao autoritarismo, em direção ao autoritarismo. Aí eles vão lá fazer uma ameaça aqui, fazem uma ameaça ali, soltam uma fake news criminosa aqui, soltam outra ali, estão vendo. Tá dando, tô avançando. E não tem aí um muro de contenção contra mim. Um muro de contenção seria o quê? Uma operação da Polícia Federal, uma investigação aí que pode levá-los pra cadeia, a prisão aí de aliados deles que não tem foro privilegiado, ou até que tem. Isso aí seria um muro de contenção contra os fascistas. Então eles estão avançando pouco a pouco. Eles estão, ou estavam, bem empolgados com notícias que saíam aí na imprensa, principalmente no Globo e no Metrópolis, tá? Notícias que diziam que o Alexandre de Moraes ia recuar. E o que aconteceu? O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele percebeu o seguinte, ó, peraí, não vai ter recuo e as investigações estão acabando e a coisa vai ficar feia nas próximas semanas. E que a absolvição do Sérgio Moro era, na verdade, um sinal de que o prato principal aí vai ser outro. Então o prato principal será servido muito em breve. Então, ó, Moro, tchau, vem aqui direto ao prato principal. Pois bem, o prato principal é o Bolsonaro. A gente sabe disso. E aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro resolveu fazer ali a ameaça pra ver, será que o Alexandre vai reagir? Só que o Alexandre não podia reagir diretamente à ameaça do Eduardo Bolsonaro. Uma ameaça que, se você olhar, ele diz que o Alexandre de Moraes não pode sair na rua e coisas do tipo. Quer dizer, você sair na rua, o que vai acontecer? Vão matá-lo? A ameaça de morte? Pois bem, eu vou mostrar aqui a ameaça do Eduardo Bolsonaro. Pois bem, diz aqui o Eduardo. Você também está preso, Alexandre, ou você consegue sair nas ruas? Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros, que é um clube lá de São Paulo que só tem o Bolsominion. Deve ter algum outro que não seja lá, mas a grande maioria. Ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais de nome por nome daqueles que se sentarão à mesa. Valeu a pena? Ele diz aí que o Alexandre de Moraes vai viver preso porque onde ele for ele vai ser ameaçado de morte. Uma ameaça, eu falei aqui outro dia, muito parecida com a ameaça que a Thais Oyama, do UOL, fez ao ministro Cássio Nunes Marques. Ela disse ali que bolsonaristas em off, sem citar o nome deles, dos criminosos, estavam dizendo que se o Cássio Nunes não votasse contra o Bolsonaro estar inelegível, ele não poderia mais sair na rua, ele não poderia mais andar de avião comercial, ele não poderia mais, jamais sair em público. É, porque a vida dele viraria um inferno. Ó, que coisa, né? Os bolsonaristas, como você vê, usam seus jornalistas de estimação às vezes para fazer as ameaças. Não fazem eles. Nesse caso, o Eduardo fez ele, ele estava testando o limite. Vou ver ali se vai ter alguma contrapartida do Alexandre contra mim. Só que os bolsonaristas são burros, lembre-se disso. E a família Bolsonaro, dos bolsonaristas, a bolsonarista que não é tão burro, tá? Só que a família Bolsonaro inteira é muito burra. E aí eles, talvez não tenham percebido aí o Eduardo Bolsonaro, mas o Jair já foi avisado aí por outras pessoas, parece que está caindo a ficha. É o seguinte, ele fez a declaração contra o Alexandre, o Alexandre tomou alguma atitude contra ele? Não. Mandou investigar o Eduardo por sua declaração? Não. Prendeu o Eduardo Bolsonaro? Não. Mas ele fez o quê? Ele começou a acelerar a prisão do Bolsonaro. No dia seguinte aí do que falou o Eduardo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes estipulou prazo de dois meses para que a Procuradoria-Geral da República acabe as investigações aí, algumas investigações que estão envolvendo o Bolsonaro e também acabe aí o caso Marielle, que envolve muitos bolsonaristas. A coisa vai ficar bem feia aí no caso Marielle porque a delação do Rony Lessa, do assassino, apareceu um trecho no Fantástico, estão vazando outros trechos agora, né? E aí o que acontece? Essa delação, na verdade, foi tornada pública, né? Só que aí a Globo vai lá e pega os trechos, né? E aí mostra o seguinte, que era um esquema de 100 milhões de reais que o Rony Lessa ia comandar um esquema das milícias. Por exemplo, é muito dinheiro que tem essas milícias ligadas ao bolsonarismo. Vão começar a investigar mais a fundo essas milícias e vão chegar, a gente sabe muito em quem, na famílícia. No momento estão chegando em todos os aliados, só gente em volta deles. Já chega bem diretamente neles. Ok. Eis que foi a primeira atitude do Alexandre. Agora tem prazo aí pro Bolsonaro ser indiciado e se tornar réu. Dois meses é o prazo. Disso aí não passa. Já é uma pancada. Aí o Bolsonaro tava com um recurso no TSE, fazia meses, 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 pedindo pra reverter a sua inelegibilidade. Ele fez o recurso ao Alexandre de Moraes. O recurso, se fosse negado, ele recorreria depois ao STF. Pois bem, eis que o Alexandre de Moraes, depois de meses, num dos seus últimos dias como presidente do TSE, ele nega o recurso do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro está oficialmente tri... Já estava, né? Tri inelegível. Mas agora o recurso, o último recurso foi negado. O processo dele acabou. Acabou o processo do Bolsonaro no TSE. Não tem mais o que fazer. Agora o Bolsonaro vai recorrer ao STF e vai cair, adivinha em quem? Nas mãos do relator do caso, que é o senhor Alexandre de Moraes. A estratégia do Bolsonaro, nesse caso, é a seguinte. Ele sabe que ele vai levar um não, só que ele vai pedindo. Cada vez que o Alexandre de Moraes nega alguma coisa, ele fala que é perseguido. Se o Alexandre de Moraes não nega, aí ele ganha o que ele quer e ele fica quieto. Não comemora. Nossa, consegui uma vitória na justiça. Não, não pode. Porque aí acaba a peça de perseguido. Então, se o Alexandre vai lá e dá ok para algum pedido da defesa do Bolsonaro, coisa que dificilmente acontece, aí ele fica quieto, o Bolsonaro. Mas se o Alexandre fala que não, aí ele fala, estou sendo perseguido, mais uma, está vendo? Mais uma perseguição e tal. E aí ele sempre fala, o discurso já pronto, estou sendo perseguido por uma reunião que eu fiz com embaixadores. E não foi por, eu estou inelegível, não é por roubar dinheiro público, não é por mensalão e petrolão, teve o Bolsolão, que é 100 vezes maior do que qualquer outro esquema que já teve no Brasil. Mas tá, não está inelegível pelo Bolsolão, e sim por usar dinheiro público ali, usar o cargo dele de presidente, se aproveitar disso para fazer campanha antecipada e para atacar o sistema eleitoral. Quem ataca o sistema eleitoral não pode participar do processo eleitoral. Esse aí é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Se você acha que a democracia no Brasil não está valendo nada, então não participe do processo democrático, fique de fora, é isso. E já tem jurisprudência para isso. A jurisprudência foi criada no caso Francisquine, lá atrás, em 2021. Tá. Aí o que acontece? O Alexandre agora passou a soltar uma atrás da outra aí, contra a família Bolsonaro. A Polícia Federal agora também, isso depende obviamente da assinatura do Alexandre de Moraes, também está para compartilhar informações de uma investigação contra Michele Bolsonaro com a Controladoria Geral da União, que abriu uma investigação. Então você vê que o Alexandre está indo para cima. Ele continua. Agora tem prazo para o Bolsonaro ser tornado réu, e sendo tornado réu, muito provavelmente já vai preso. Então tem prazo. Vamos acelerar aqui a prisão do Bolsonaro. Acelera. Então começou a acelerar. Aí já decidiu aqui, o Bolsonaro está ineligível, ponto final e acabou, não importa o que aconteça, não tem mais o que fazer.